Pois é, amigo Bernardo, é aqui no Isabel Delfino, cemitério público de Itapetim, que está sepultado do meu velho pai, Adhemar Gomes Patriota, morreu agora em janeiro de 2012, e no acompanhamento do seu enterro, do seu funeral, que tinha muita gente inclusive, é sinal de que meu pai tinha muitos amigos, eu percebi alguns detalhes do funeral, até porque eu acho que eu nunca tinha ido no funeral de alguém, e tentei transformar isso, expressar o meu sentimento e a minha observação naquele momento, em pequenos e simples versinhos, do que é um enterro. O negro, agrilhando a morte, assolou minha tapera, levando para outra esfera quem antes foram fortes, usando como transporte um retângulo a caixão, e um buraco no chão servindo como entrada, cemitério e a morada garantida do cristão. Os vermes aparecendo, dos ovos vão eclodindo, e a carne vão consumindo por estar apodrecendo, o mau cheiro vai crescendo, cova, ossos e caixão, e a carne em podridão, aparta-se da ossada, cemitério e a morada garantida do cristão. É fechada a tumba escura, com areia e com cimento, depois o pedreiro atento dá-lhe uma nova pintura, pertinho da sepultura, a família em comoção, com tristeza e emoção, dão a última olhada, cemitério e a morada garantida do cristão. Depois só fica uma vela e uma coroa de flores, regada pelos odores dos ventos que batem nela, protegido por uma tela, uma foto e uma inscrição, e também uma datação em uma cruz inclinada, cemitério e a morada garantida do cristão. O tempo passa veloz, sete dias, trinta, um ano, e o morto em desengano é esquecido por nós. Não se ouvirá a voz de um homem brincalhão, que outrora um campeão, mas morto não vale nada, cemitério e a morada garantida do cristão. O cheiro, o olhar, o jeito, a vestimenta, o andar, a maneira de falar clara e sem preconceito, impunha muito respeito em toda uma região, mas agora a condição de vida é abandonada, cemitério e a morada garantida do cristão. Depois só fica a saudade, campeando em cada peito, regando mágoas em eito e trazendo infelicidade, porque sua validade não tem interrupção, quem morre vai para o caixão, quem fica, fica abalada, cemitério e a morada garantida do cristão.